Paz, irmãs, através desse vídeo eu quero compartilhar com vocês as orações que estão no aplicativo Pão de Judá. É uma benção. São orações que servem para o nosso dia a dia em várias situações das nossas vidas. Quando Deus com seu imenso amor, ele ouve as nossas orações. Quando nós fazemos com fé com amor, ele ouve e responde as nossas orações. Eu falo isso, irmãos, porque eu já precisei em várias situações da minha vida, situações difíceis ou com a família. Já usei dessas orações que estão no aplicativo e vi o mover de Deus respondendo as minhas orações. Então, irmãos, eu aconselho que todos tenham esse aplicativo, essa ferramenta maravilhosa que é de graça para nossas vidas. É uma benção. Ali tem várias, várias orações para todo tipo de situações que nós necessitamos. desde a intercessão pelos filhos, ajuste matrimonial, cura, curas de doenças, maldições hereditárias, depressão. São várias. Não tem como eu citar todas agora. Foi quando eu descobri isso aí, que eu entrei para a Igreja de Jesus Cristo, que eu descobri isso aí, para mim foi uma benção. O poder de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Tá, irmãos? Então, eu aconselho que todos façam uso desse aplicativo. Que dentro desse aplicativo tem várias outras ferramentas. mas a que mais eu uso, que mais me comovem é as orações. Praticamente eu faço quase que todos os dias. Amém, irmãos? Eu me chamo Mariana e eu sou da cidade de Santo Anjo. E bom, hoje eu vim falar sobre o aplicativo Pão de Judá da oração cura divina. E bom, eu orei a oração cura divina quando o meu tio tinha ido consultar para uma outra cidade. E quando ele estava vindo, depois dessa viagem, ele estava com muita dor. E daí eu peguei e abri o aplicativo Pão de Judá no Salvador da minha mãe. E eu orei a oração cura divina. E daí, quando ele chegou em casa, o meu tio, ele já estava bem e sem dor. Esse foi o meu compartilhamento. Tchau! Bom, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o aplicativo Pão de Judá no ícone orações doutrinárias. Semana passada teve a dica da semana que foi realidade espiritual e obsessão. E eu complementei com essa dica da semana, buscando umas mensagens. Complementei com uma oração doutrinária que tem lá, que é Recebendo o Temor a Deus. E durante a oração doutrinária, Deus diz assim, né? Tira-nos desta vida inconsequente e leva-nos à tua dependência. Tira, Senhor, a loucura da nossa mente, a obsessão, a obsessão, Senhor. E quando me deparei com essa frase, irmãos, né? Eu vi que o próprio Espírito tinha me levado a essa oração, que era pra realmente Deus poder trabalhar na minha vida, né? Através dessa dica da semana. E quando eu busquei essa dica, irmãos, semana o Senhor falava ali, né? Que uma das coisas que Deus mais quer trabalhar e derrubar dentro de nós é a própria resistência a Ele. E ali Ele falava que hoje, quando Deus manda a gente falar, porque a gente usa a sua palavra, manda a gente liberar aquilo que Ele quer, a gente resiste ao Espírito. Só que naquele momento, quando Ele manda a gente falar, naquele momento, o campo espiritual, né? O mundo espiritual, aquela alma está aberta pra receber Cristo. E se eu resistir ao Espírito, não adianta depois eu querer falar depois, amanhã. Porque daí, quando eu resisti ao Espírito, já se fechou, né? O mundo espiritual. Da mensagem, Ele dizia, irmãos, não adianta eu explicar pra vocês que vocês não vão entender. Vocês têm que obedecer aquilo que o Espírito ordenar naquele momento pra fazer. E não deu 24 horas, irmãos, o Senhor me colocou na experiência com uma colega de trabalho, a qual eu comecei a compartilhar com ela uma mensagem que eu tinha ouvido sobre a depressão, no Novas do Reino. E ela nem deixou eu falar, irmãos, ela começou a compartilhar que ela estava sofrendo de ansiedade, que ela teve na noite anterior, né? Ela tinha sofrido de ansiedade terrível, que ela não conseguia parar de chorar. E naquele momento ali, irmãos, eu senti que eu era o Espírito mesmo provocando aquilo tudo pra que eu viesse compartilhar o aplicativo Ponto de Judá. E ela me agradeceu um monte, irmãos. Ela me agradeceu por eu ter compartilhado com ela esse aplicativo, que realmente ela sentiu que ia mudar a vida dela, as orações, né? Ali eu compartilhei as orações, compartilhei a oração com ela, porque eu não preciso dar paz. E eu vi naquele momento, irmãos, que quando Deus manda a gente orar, quando Deus nos leva pra mesa, logo Ele nos coloca a prova se realmente a gente aprendeu. E se a gente não resiste ao Espírito, a gente sente que a gente é abençoada, as pessoas também são abençoadas, tá? Eu uso o aplicativo Ponto de Judá. Deus abençoe. Eu uso o aplicativo Ponto de Judá. 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 Obrigado.